Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu, Tunes de Demógenas. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar qual é a diferença entre o passador e o Jiu-Jitsu e algumas características de ambos, de cada um, certo? Vocês conferem na sequência. Então galera, como eu falei antes, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho qual é a diferença do guardeiro e do passador no Jiu-Jitsu, certo pessoal? Então vamos lá. O guardeiro, ele sempre é aquele cara mais magrinho, certo? Mais pequeno. Assim lógico, tem os guardeiros, tem caras pesados também que fazem guarda, mas eu vou falar aqui dos que, a sua característica, a grande maioria dos guardeiros são bastante flexíveis, tem o quadril solto e também tem a pegada forte, como eu falei antes, e tem a, é pequenininho e é magrinho, entendeu? Por quê? Porque para eles passarem por cima, eles ficarem muito leves, mas tem cara que passa bem por cima, mas a princípio o cara mais leve, ele vai fazer guarda, porque se ele for, como eu falei, se ele for flexível, se ele tiver uma flexibilidade boa, tiver uma pegada boa, tiver um junto de quadril bom, certo? Ele vai se sair melhor na guarda, entendeu? Porque tipo, também os guardeiros eles são bastante estrategistas, por quê? Porque tipo, ele não pode ficar gastando força, é à toa, entendeu? Pode ficar gastando força à toa, por isso que a gente tem que, até aquele momento certo, pô, estou fazendo guarda aqui, quando ele vem a brecha, aí ele explode para subir para raspar, ou então explode para uma finalização, entendeu? É, alguns caracteres dos guardeiros, como eu falei antes, mas eu vou aprofundar mais um pouquinho, é, o guardeiro, ele tem que ter a pegada muito boa, por quê? Porque se o guardeiro tem a pegada boa, ele vai, com a pegada, ele consegue manter o cara perto dele, entendeu? Com essa pegada na gola e a pegada na manga, ele vai deixar o cara perto dele, porque tipo, com o cara longe, ele não consegue, tipo, ele tá numa queda, ou ele tá numa raspagem, ele tá numa finalização, entendeu? Então ele tem que ter o cara perto dele, então a pegada firme, tanto controla o cara perto dele, como deixa ele mais perto do cara também, para poder aplicar a raspagem e a sinalização, entendeu? O guardeiro também, como eu falei antes, ele tem que ter o quadrinho muito surto, por quê? Porque se um guardeiro tem um quadrinho muito ruim, muito duro, ele não consegue, tipo, se o cara chegar ao lado, ele não consegue repor a guarda, entendeu? Não consegue ter essa mobilidade para defender os ataques que quem tá passando, fácil dele, ele quer passar e amassar, se ele não tiver esse quadrinho surto para defender, fica muito complicado para ele trabalhar na guarda. O guardeiro é um estrategista, ele tem que ter o momento certo, tanto para tentar a finalização, como para raspar. E também, como eu falei antes, tem que ter muita flexibilidade, para poder ter que se o cara pesar em cima dele, ele não bater, porque muitos caras, eu já vi em campeonato, eles, por não ter flexibilidade na virilha, e não, quando o cara bota uma pressão muito grande para passar encorcando, ou passar dando uma pressão mais no quadril, eles batem, entendeu? Ou cedem a passagem, porque ele não aguenta, então não tem essa flexibilidade toda no quadril para aguentar essa pressão. Alguns ataques da guarda, os mais comuns são o triângulo, os estrangulamentos e os arm locks da guarda, entendeu? O triângulo é o sufocamento com a perna, o arm lock é a chave de braço, o estrangulamento é o sufocamento também, com a mão, com a gola, ou então pode ser com o braço, entendeu? Então pessoal, o guardeiro era basicamente isso, ele tem que ter uma pegada boa, tem que ser flexível, tem que ter uma boa estratégia para não gastar força desnecessária, e tem que ter também um quadril muito surdo, certo pessoal? Então agora vamos falar sobre o passador. Os passadores, na maioria das vezes, eles são caras grandes, entendeu? Porque, como eu falei antes, é um excesso, assim, lógico, tem uns caras muito pesados que sabem fazer guarda também, entendeu? Mas por ele ser passador, por ele ser pesado, ele vai ter uma facilidade mágica de passar, por quê? Porque vai ser mais difícil o cara desequilibrar ele, entendeu? Lógico, o guardeiro pode conseguir rascar um cara mais pesado, mas ele dá muito mais trabalho, entendeu? Porque um cara pesado, tanto ele sempre tiver uma noção boa de posicionar a base dele, ter um equilíbrio, ele vai ser difícil ser rascado. São caras fortes e caras grandes, como eu falei antes, certo? Por quê? Porque isso favorece eles, certo? Uma das características do passador, ele tem que ter muita agilidade, por quê? Porque se você não tiver essa agilidade, ele também pode ser chamado de mobilidade, porque quando ele vai passar na guarda, torreando, cruzando o joelho, ele tem que ter essa agilidade, você vai defender para um lado, ele já pula para o outro lado e passa, entendeu? Então é essa agilidade que o passador precisa ter. Também, ele tem que ter muito foco, certo? Assim, se ele dizer, eu estou aqui passando, eu vou passar a guarda dele, tem que focalizar aquilo para conseguir passar, entendeu? Detalhe, sem se afobar muito, entendeu? Porque eu digo, se ele queira passar muito na doida, como a gente diz, ele vai acabar dando brecha para o cara finalizar ele ou raspar, entendeu? E que isso pode ser muito grave, finalização acaba a luta e sempre derrubar os pontos. Você está empatado, aí ele vai passar todo jeito, o cara raspa e pontua, ele joga dois pontos e passa, entendeu? E acaba a perna na luta, por isso. Então você tem que sempre tomar esse cuidado. E outra também, outra coisa que o passador tem que ter em mente é jogar justo. Assim, lógico, tem passadores que jogam e passam só solto, cruzando, toriando, mas tipo, tem que ser bom na pressão na hora de passar, entendeu? Com ombro, com o peito. Tem que ter esse jogo justo para não dar espaço para o guardeiro tentar repuguar, tentar empurrar, tentar se ajeitar para você não passar a guarda. Então você tem que ter essa pressão, esse jogo justo, certo? E também, já falando da pressão, tem que ter essa pressão de estar sempre botando o cara no desconforto, quem está fazendo guarda. Então você sempre, tem que ter essa pressão para incomodar o cara. Alguns ataques típicos de quem é passador é o Katagatami, o selecto que pega aqui, o armlock, a chave de braço e também tem o chave de braço, e também tem o chave de braço, tem o chave de limão, o chave de guilhotina, certo? Vai no chave de chave de braço, você pode fazer na passagem, certo? Então pessoal, espero ter gostado do vídeo, espero ter explicado um pouco o que é guardeiro, o que é passador para você, certo? Por que eu fiz esse vídeo, pessoal? Porque muitas pessoas entram no Jiu-Jitsu de início e eles sempre voltam, né? Inconscientemente, de ser passador ou guardeiro. Se o cara é grande, se o cara é muito gordo ou está muito forte, grande, raramente eles sabem se eles ficam por baixo, porque esses caras, na maioria das vezes, não tem muita mobilidade no quadril, nem muita flexibilidade. E o cara muito levinho, jamaguinho, você já vai ver ele no chão, porque na maioria das vezes tem um quadril solto e isso é mais flexível, entendeu? Então, mas tipo, uma coisa que eu quero passar para vocês aqui é treinem os dois. Se você é bom passando, ou então se você é bom fazendo guarda, beleza, mas tipo, tenta, porque tipo, você sempre puxa para um lado, né? Sempre quer dar para passar e deixar a maniguara para raspar e finalizar. Mas tenta treinar no ponto dos dois, entendeu? Tenta treinar seus pontos fortes, melhorar, e se o seu ponto fraco for a guarda, treina a guarda. Se o seu ponto fraco for a passagem, treina a passagem, certo? Porque tipo, você tem que ser bom nos dois. Uma frase que eu ouvi que eu reflentei muito é que guarda boa é aquela que raspa e passador para aquele que passa, certo, pessoal? Então, o segredo é treinar os dois para ser bom nos dois, certo? Para não passar sufoco. e aí e aí